Clarice tem 31 anos e 8 filhos. As idades deles vão de 10 meses a 14 anos. Só o mais velho mora com o pai. Os outros vivem com ela em dois cômodos. Cinco crianças só tem o nome da mãe na certidão de nascimento, ou seja, nenhum tipo de apoio paterno. Nenhum, nunca quis saber, nem de... Viu uma vez, eu acho, nunca mais voltou. Sem o registro com o nome dos pais, as crianças não têm pensão. A mãe não tem como trabalhar. Elas sobrevivem com o auxílio do governo em cestas doadas. A avó cedeu os dois cômodos que elas vivem. No quarto cheio de infiltrações e muito quente, todos dormem amontoados. E a situação do barraco deixa muitas doentes. Só ela fica doida enquanto faltam as coisas. Os meninos e o pai, nenhum pai ajuda. Aí ela fica nervosa, começa a ficar nervosa e é difícil. Eu queria que o pai desse ajudasse, né? Para encurtar o caminho de reconhecimento de paternidade, uma lei que entrou em vigor no último dia 13, determina que os cartórios de Goiás notifiquem a Defensoria e o Ministério Público sobre os nascimentos registrados sem identificação de paternidade. Na realidade, quando se envia para a Defensoria Pública, aquilo que se pretende seria uma tutela de mais urgência, no sentido que ela vai entrar diretamente em contato com essa mãe, talvez até mesmo ir ao encontro desse pai de forma mais rápida. Em Goiás, foram quase 24 mil crianças registradas nos últimos cinco anos sem o nome do pai. Em todo o país, mais de 739 mil. São milhares de mães, assim como a Clarice, sobrevivendo nesta situação. O tabelião substituto desse cartório de Aparecida de Goiânia explica que a nova lei é um reforço a mais para um trabalho que já vinha sendo feito. A mãe faz essa indicação do suposto pai e nós enviamos isso para a vara de família, para o pai presente, para que a justiça possa ir atrás desse suposto pai, para que haja um reconhecimento até mesmo espontâneo. Não havendo esse reconhecimento, ela vai intimar o Ministério Público ou a Defensoria para entrar, ingressar então com a ação cabível de investigação de paternidade. A lei determina o repasse de todos os dados do registro, inclusive da mãe, que ela seja informada sobre o direito de indicar as informações do suposto pai previstos na Lei Federal 8.560. A Defensoria Pública e o Ministério Público de Goiás devem acompanhar a família até o registro da paternidade. A Clarice não tem a menor ideia de como usar a lei em seu favor. Vai precisar da ajuda, no mínimo, de uma assistente social e de todas as outras possíveis, de quem puder colaborar com uma reforma ou ampliação da casa e melhores condições de vida para as crianças que acenam para um futuro incerto. Eu preciso de ajuda para cá, para alimentos para as crianças, um mal quarto ali que está, tem uma cama, eu durmo tudo comigo, todos, aí é difícil.